Olá pessoal, sou o professor Pedro Kuhn da Casa do Concurseiro e estou aqui hoje para corrigir com vocês as minhas questões referentes à ética do nosso simulado do concurso do ATA, do Ministério da Fazenda. Então o nosso simulado aí com relação à minha matéria inicia na questão 56, que eu vou começar a ler agora. Vejam, marque a alternativa incorreta em relação aos conceitos de ética e moral, princípio e valores. Vejam, eu quero a errada. Letra A, a ética é uma ciência sobre o comportamento moral dos homens e sociedade está relacionada à filosofia, ética, ciência, estudo, filosofia. Essa letra A está certa, não vou marcar por quê? Porque ele quer a errada. Letra B, a moral pode ser conceituada como um conjunto de normas aceitas livre e conscientemente que regulam o comportamento individual dos homens. Moral é comportamental, é cultural, essa letra B está certa, não vou marcar porque eu quero a errada. Letra C, os princípios deverão ser observados com o máximo de exatidão, ou se aplicam ou não se aplicam. Não, essa aqui eu não posso marcar como correta, porque isso aqui é o conceito de regra. Os princípios são mandados de otimização, eu vou aplicar da melhor forma possível, eu não posso ter o tudo ou nada no princípio, eu sempre aplico da melhor forma possível, não é isso que está falando a letra C, essa letra C está confundindo os conceitos de princípio e regra. Então a letra C está errada, estando errada a letra C, essa vai ser o nosso gabarito, mas antes vamos ver as demais alternativas. Letra D, a função da ética é a mesma de qualquer teoria, explicar, esclarecer ou investigar determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes, essa é a função da ética mesmo, estudar, é uma filosofia, ela não faz juízo valorativo, então a letra D está demais de certa. Letra E, os valores podem ser definidos como um conjunto de normas que se materializam, desculpa, que materializam o ideal de perfeição buscado pelos seres humanos. Se referem às normas ou critérios de conduta que afetam todas as áreas da nossa atividade, valor é algo buscado pelo ser humano, lembrem das séries do colégio, essa letra E está certa, na questão 56 o nosso gabarito é a letra C, de certa. Vamos para 57. Marca a alternativa que, segundo o decreto 1171 de 94, trata de um dever do nosso servidor público. Letra A, uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outro e esse é o seu dever, certo? Errado. Aqui está uma vedação, é vedado o servidor público utilizar o seu cargo para se favorecer. Então, a letra A eu não marco. Letra B, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam? Esse é o seu dever, já que é servidor público prejudicar todo mundo. Não, essa letra B está bizonha, não vou marcar, isso aqui certamente é uma vedação. Letra C, ser em função do seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou infração ao código de ética ou ao código de ética da sua profissão. Essa aqui é um dever? Com certeza não. Essa aqui também é uma vedação, a gente não pode ser conivente, senão daqui a pouco a gente é cúmplice em algum escândalo de corrupção. Letra D, usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Então, seu dever atrasar a prestação do serviço se causar dano moral em todo mundo. Não, essa é uma vedação. Letra E, participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício das suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Aqui sim, na letra E, está um dever do servidor público. Na questão 57, letra E é o nosso gabarito. Vamos para 58, analisa as assertivas. Bom, lá embaixo ele fala assim, estão corretas somente? Então, essas de assertivas eu vou sempre colocando um certinho e um erradinho ao lado de cada uma delas. Primeiro, a CEP será integrada por sete brasileiros que preenchem os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência à administração pública, designados pelo Presidente da República para mandatos de três anos não coincidentes, permitida uma única recondução. O que tem de errado aqui? Está errado quem marcou errado, porque essa 1 está certa. Dois, cada comissão de ética de que trata o decreto 1171 de 91, será integrada por três membros titulares e três suplentes, escolhidos entre servidores e empregados do seu quadro permanente e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão para mandatos não coincidentes de três anos. O que tem de errado? Está perfeito também a dois, está correta. Essas são aquelas comissões de ética de cada órgão. Três, os integrantes da rede de ética se reunirão sob a coordenação da comissão de ética pública uma vez por ano. Em fórum específico para avaliar o programa e as ações para a promoção da ética na administração pública. O que tem de errado? Tudo! Por quê? Porque não é uma vez por ano que eles se reúnem. É pelo menos uma vez por ano. Então a três está errada, somente a um a dois estando certa, o nosso gabarito vai ser a letra D de demais de certa. Próxima, 59. Marque a alternativa que não traga uma competência da CEP, Comissão de Ética Pública. Não é competência da CEP, é o que eu tenho que buscar aqui. Letra A. Asegurar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal aprovado pelo Presidente da República em 21 de agosto de 2000, pelas autoridades públicas federais por ele abrangidos. Com certeza esta é uma competência da CEP. B. Submeter ao Presidente da República sugestões de aprimoramento do Código de Conduta e resoluções de caráter interpretativo de suas normas. A CEP, como seus sete membros são nomeados pelo Presidente da República, certamente essa letra B é uma competência da CEP. C. Dar subsídios ao Presidente da República, aos ministros de Estado, na tomada de decisões concernentes aos atos de autoridades que possam implicar descumprimento das normas do Código de Conduta. Esta é uma competência da CEP. Eu não vou marcar porque ele quer o que não é competência. D. Apurar de ofício ou em razão de denúncia, condutas que possam configurar violação do Código de Conduta. E. Se for o caso, adotar as providências nele previstas. Esta é uma competência da CEP. Eu quero o que não é. E letra E. Verificar, antes da nomeação de qualquer cargo público, a existência de alguma condenação em censura pela CEP. Isso a CEP não faz. Se você quiser nomear alguém e consultar a CEP, tudo bem. Mas a CEP não vai ficar, antes da nomeação de qualquer cargo público, até o seu, do Ministério da Fazenda, não vai estar olhando para ver se você tem alguma condenação ou não. Então, a letra E. Não sendo uma competência da CEP, é o nosso gabarito. 60 e última. Analise as assertivas com relação à competência do presidente da Comissão de Ética. O presidente é aquele cara que faz coisas óbvias, né? Como se fosse o síndico do nosso prédio. Então, por exemplo, ele vai presidir a sessão, vai convocar as reuniões, vai representar a Comissão de Ética Pública. Então, vamos ver o que ele vai me trazer aqui. Convocar e presidir reuniões. Bom, essa é óbvia. É competência do presidente. 2. Determinar a instauração de processos para apuração de prática contrária ao Código de Ética e de Conduta do órgão ou da entidade, bem como as diligências e convocações. Nós vimos várias vezes em aula que a CEP pode agir de ofício ou mediante denúncia. Então, essa pode ser uma competência do presidente, sim. 3. Designar relator para os processos. Claro, já que o presidente da CEP está conduzindo a nossa Comissão de Ética Pública, ele que vai designar esses relatores. e 4. Orientar os trabalhos da Comissão de Ética, ordenar os debates e concluir as deliberações. Ele que faz, até porque ele tem o vosso da qualidade. Essa também é uma competência do meu presidente. São competências do presidente somente? Uma das alternativas, duas das alternativas, três, quatro ou nenhuma. O nosso gabarito, já que todas são competências do presidente, é a letra D de D mais de certo. E vejam, terminamos o nosso simulado. Espero que vocês tenham gabaritado a nossa matéria. Conforme eu falei em aula, todo mundo gabarita minha matéria, passa a prova, ninguém dá bola para mim, todo mundo fica procurando os Ambelli, fica procurando os outros professores e tal. E eu fico lançado às traças porque vocês vão gabaritar. Mas cuidado, por que a gente gabarita? Porque vocês me ouvem e porque vocês adubam a sua nomeação com horas de estudo caseiro. Então, assistam a minha aula, mais uma leiturinha na apostila com bastante atenção e você vai estar 100% preparado para a sua prova e para gabaritar as suas questões. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos aí na correção da nossa prova. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!